Hoje o meu convidado é da cidade de Ouri Curi, no sertão de Pernambuco. Ele levantou a bandeira do ritmo piseiro e hoje ele é sucesso no Brasil inteiro. O meu convidado hoje é nada mais nada menos do que Cébateiro. Ele levantou a bandeira do piseiro e esse novo ritmo está sendo quase um novo fórum. Graças a Deus estamos emplacados e Deus me deseja abençoar muito mais nossa carreira. Quando foi que você percebeu que seria a revelação desse novo ritmo do Brasil inteiro? Assim, no dia em que deu um choque em mim foi Teresina na Espoab, em Teresina. E aí foi 4 horas da manhã, tinha 20 mil pessoas me esperando, todo mundo cantando minha música. Isso tudo pra mim é um sonho, não é uma profissão, é um sonho. Então eu sempre estou em choque, sabe? Sempre quando tem dinheiro pra atender no camarim, nos shows, o pessoal que paga pra ver meus shows, que vai no meu show, então eu fico muito feliz. Todo show pra mim é uma bênção, uma novidade. Me entregar, tô com medo de me apaixonar, de outra pessoa querer me usar. Me dá um tempo pra pensar... Um beijo pra todos vocês que acompanham o trabalho dela da Vicência Cristina. E quem não acompanha ainda, acompanha, eu sou maravilhosa. Então hoje em dia, um abraço pra Zé Maquil. Siga minhas redes sociais no Instagram, Vicência Cristina no Facebook, Vicência Cristina 3. Beijo pessoal! Beijo, Zé! 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 Oh, oh, oh